É mesmo a velha maneira portuguesa, são quase 21 e 30, quase 9 e meia, passaram ali um comboio só com a locomotiva, mais nada, e não estava aqui ninguém, e de momento para outro isto começou a ficar muito mais movimentado, já não há lugares para estacionar, está tudo completamente, os lugares estão completamente ocupados, e aqui nas ruas à volta, e passou a haver toda esta movimentação e a zona alí do cinto, o espetáculo, já está muito mais composta, agora já não se consegue, já não consigo filmar, não tenho luz suficiente, não está ali um outro futebol. Obrigado.